Fiuza, Sérgio, Guilherme, João Scalabrinho, Hilton, Celso, Seda, Flávio, Pedro, Lafredi, Marcos, Luiz, Olavo, Português, Beto, Henrique, André e Carlos Vitorino. O bolo com ele vai na ponta, abrindo a diferença para o Jorge Chubacchi, que tem o Marcelo Costa bem próximo, mais atrás, Cruzcamonte, Rodrigo Rocha, Mário Ferreira, que passou o Beto Samson e o Vinícius de Sousa, é o sétimo. Vinícius, Corsa, 29, encostando no Beto Samson, Corsa, 5. Aí o Vinícius de Sousa na curva da vitória, o Coelho vai abrindo, Marcelo Costa, Corsa Vermelha em cima do Chubacchi, depois o Frusca, Rocha, Ferreira, Samson, Vinícius, Ulisses, Fiuza e Sérgio, são os dez primeiros. O Mário ataca o Rocha por dentro, chega no Fruscamonte, assume assim a quinta posição. Rocha é o sexto no gol amarelo, que parte para cima do Mário Ferreira, querendo dar o troco. Os dois muito juntos, o Mário vai se defendendo na frente dele do Fruscamonte. Chega na curva da junção, as posições se mantêm, e o Guilherme de Paula mantém a liderança na Superlight, seguido de Wilton Neto. O Celso Viana ganhou mais uma, é décimo sexto, uma prova bastante disputada. E olha o Mário Ferreira atacando o Fruscamonte, que era a quarta posição na prova. E o Rodrigo Rocha vai tentando por dentro a ultrapassagem, e acaba superando os dois. Vamos à freada, o Mário retoma o quarto posto, que bela disputa. Henrique Gueiros indo para os boxes, Corsa 69, usado pelo Lanfredi na temporada passada. Essa é a curva dos 90, o gol 42, o Fiúza, opa, sai da pista, acaba perdendo a mão. Quase aprontou um salseiro. Essa é a briga pela liderança na Superlight, Guilherme de Paula 99, a frente de Wilton Neto 12. Mas tem safety car na pista, porque a prova chega na metade. Bandeira amarela em todo o circuito, mas o safety car é rápido, só para juntar os competidores. João de Calabrinho já é o oitavo, Celso Viana o nono. Os dois saíram no final do pelotão, e agora vão junto do pelotão dianteiro. Safety car já vai se dirigindo para a entrada dos boxes. O líder na curva da vitória. A corrida vai recomeçar, mas as ultrapassagens só podem ser feitas no posto da direção de prova, onde tem a bandeirada. Paulo Coelho é o ponteiro, seguido de Jorge Chubac, Marcelo Costa, Mário Ferreira, Rodrigo Rocha, Cruz Camonte, Vinícius de Souza, João Calabrinho, Celso Viana e Beto Sanson são os dez primeiros. E o Guilherme de Paula é o líder da Superlight, seguido de Wilton Neto, Alexandre Seda, Marcos Vinícius, Beto Stipe e Henrique Simões. O português, depois de sair de cada corrida, sempre ganha em emoção. Celso Viana, Beto Sanson, Ulisses Silva, Pedro Barreto, Fiusa e Sérgio Silva estão muito juntos. Depois tem a briga da turma da Superlight. Marcelo Costa, no Corsa Vermelho, ataca o Jorge Cláudio Chubac, que é o vice-líder da competição. Chubac se mantém, Costa terceiro, Marizinho Ferreira é o quarto. Ulisses Silva, no Celta cinza e amarelo, vai na frente do Pedro Barreto. É a estreia do Chevrolet Celta no Carioca de Turismo, categoria Marcas. E o Ulisses vai chegando no Beto Sanson, campeão da categoria Marcas, em 2009. Esse Chevrolet Celta ainda está em fase de acerto. A dupla é Ulisses Silva com o Maurício Teixeira, que correu na terceira etapa. Conferindo então, Coelho, Chubac, Costa, Ferreira, Rocha, Frusca, Sousa, Escalabrim, Viana, Sanson, Ulisses, Barreto, Fiusa, Silva, De Paula, Wilton, Lanfredi, Flávio, Olavo, Alexandre Ceda, número 9. E o João Escalabrim ficou. Que pena, largou em 20º, estava em 8º e abandona. E o Wilton Neto vai assumindo a liderança da Superlite no gol vermelho. De Paula tenta a recuperação. Os dois carros acabam se esfregando. O de Paula atravessa e os dois vão para fora da pista. Vai acabando assim um duelo sensacional nessa 4ª etapa do Carioca. E o Ulisses Silva também fora de ação. Vai abandonando depois de uma ótima corrida. Wilton Neto volta para a pista no gol 12. O Guilherme e o Paulo ainda não. Vamos rever a imagem do acidente. O Wilton faz a ultrapassagem. Atravessa, perde tempo e o Guilherme coloca por dentro. Os dois vão lado a lado no meio da pista. O Guilherme tenta se defender, mas o Wilton ainda estava do seu lado. E acontece o choque. Uma pena, os dois travavam um duelo sensacional realmente pela liderança da Superlite. E agora quem lidera a categoria é o Alexandre Ceda, seguido do Marcos Vinícius. O Marcelo Costa continua atasarando a vida do Jorge Cláudio Chubac. E a gente vai entrando na última volta. O Paulo Coelho vai na liderança com voltas bem irregulares. Mário Ferreira é o 3º nesse grupo que você está vendo aí. 4º na competição. E o Mário vai atacando o Marcelo Costa. Consegue a ultrapassagem na entrada da primeira curva do S. E o Rodrigo Rocha é 5º. O Costa 3 é retardatário. Vem na frente do pelotão dianteiro. Depois passa o líder, Chubac, Mário, Marcelo e Rodrigo. Mário à frente do Marcelo Costa e do Rodrigo Rocha. Última curva para a bandeirada. O Paulo Coelho passa o retardatário André Rodrigues. Que mantém a sua trajetória. E lá vem o Paulo Coelho para vencer a 4ª etapa. Chubac é 2º. O Marcelo ataca Máriozinho. E fica em 3º. Em cima da linha. Rocha é 5º. Em 6º, Celso Viana. 7º, Vinícius Souza. Depois, Pruscamonte, Pedro Barreto, Beto Samson, Sérgio Silva. O Fiúza. No gol azul e branco. É 12º. O 13º é o Flávio Costa. Logo atrás, Alexandre Seda comemora a vitória na Superlight. Que tem Marcos Vinícius em 2º. Beto Stipe em 3º. Cruzando é o Luiz Gueiros. O Beto Stipe. O Henrique Português. 4º na Superlight. O Wilton Neto se recuperando é 5º. E o Guilherme de Paula, no gol 12, cruza na 6ª posição na Superlight. Os carros vão para o parque fechado. Antes da mistoria. Hora de comemorações e reclamações. Saindo do parque fechado, Jorge Chubac, segundo na prova, vice-líder do campeonato. O Guilherme de Paula parece bem irritado. E vamos ao pódio da 4ª etapa Superlight. Wilton Neto e Fernandinho Sávio em 5º. Henrique Português e Simões é o 4º. Beto Stipe na 3ª posição. Marcos Vinícius é o 2º. E o 1º, Alexandre Seda. A dupla Fernandinho Sávio e Wilton Neto lideram o campeonato com 70 pontos. Em 2º, empatados, Alexandre Seda e Marcos Azevedo com 60. Terceiro no campeonato, Henrique Gomes, 44 pontos. Vamos ao pódio da categoria Marcas. 5ª posição para o Rodrigo Rocha. Em 4º, Máriozinho Ferreira. 3º, Marcelo Costa. Em 2º, Jorge Cláudio Chubac. Em 1º, Paulo Coelho. Com esse resultado, o Rodrigo Rocha e o Rodrigo De Paoli. Essa dupla lideram o campeonato com 85 pontos. Em 2º, Jorge Chubac com 83. Em 3º, Marcelo Costa com 45. Em 4º, Mário Ferreira com 44. Em 5º, o Beto Samson com 41. Em 5º, Jorge Cubac.